Atualmente, acredita-se que milhões de pessoas do estado do Rio de Janeiro vivem em territórios dominados por grupos armados. É, talvez, a maior situação de poder paralelo de todo o mundo. O estado, que te recebe com Cristo de braços abertos, também é o braço armado paralelo muito perigoso nos bairros e comunidades. Hoje, vamos contar a vocês o surgimento de um desses grupos, a famosa Liga da Justiça. Acompanhe conosco mais essa história. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. E tô aqui pra pedir o like de vocês, que faça a inscrição no canal e ativa o sininho. Vocês sabem que o nosso produto é sempre de qualidade. E a gente pede pra você se inscrever, galera, pra dar uma aumentada no nosso público. Ajudar com que o algoritmo leve a gente pra frente. E o like, vocês sabem, né? É o pagamento vital do YouTube. Sem mais delongas, vamos entrar nessa história aí, que é uma história bastante delicada. Então, Edu, por gentileza, roda a vinheta. Galera, as milícias hoje tomam conta de boa parte do território do Rio de Janeiro. E os seus tentáculos não estão apenas nas comunidades, mas na política também. Hoje, nós pegamos o dia aqui pra falar, pra contar pra vocês sobre uma das maiores milícias da história do Rio. Quem tá assistindo o nosso canal, sabe que nós estamos fazendo uma incursão pela história da polícia no Rio de Janeiro. Temos vários vídeos sobre isso. E antes de entrar na Liga da Justiça, que é protagonista da nossa história de hoje, nós iremos comentar aqui, de forma mais geral, tá? Bem superficial, como foram formadas e surgiram as milícias no Rio de Janeiro. Então, não esquece, bicho, deixa seu like aí. E deixa nos comentários também, que assunto relacionado à milícia vocês querem que a gente fale, depois desse trabalho com a Liga da Justiça. Bom, vamos lá, rapaziada. As milícias fluminenses são o resultado de uma série de fenômenos ocorridos na segurança pública do Rio de Janeiro nos últimos 70 anos. Isso não veio do nada. Desde os anos 60, quando o Rio de Janeiro passou por uma urbanização desorganizada, o problema da segurança pública aumentou de forma exponencial, ou seja, aumentou bastante. Galera, nesse período, veio gente de todo lugar do país pra trabalhar no desenvolvimento do Estado. E a desorganização urbana, com tudo isso de pessoa vindo pro Rio de Janeiro, causou violência e todo tipo de problema comum nas áreas urbanas de um país subdesenvolvido como o Brasil. Entre esses problemas, claro, a infraestrutura dos bairros, moradias, energia, e tudo que o Estado tem que suprir pro cidadão e pagador de impostos. Ao longo desses anos, a polícia e o crime foram se transformando e sofrendo muitas alterações. A partir dos anos 60, grupos de policiais passaram a fazer rondas em bairros, com o objetivo de proteger a população de bandidos. Eles faziam isso, mas cobravam um preço. E o pessoal que queria se proteger, principalmente comerciantes, tinha o que pagar por isso e pagar o preço que esses caras colocavam. A princípio, os moradores de, por exemplo, o Rio das Pedras e da Baixada Fluminense, foram os primeiros a viver esse tipo de experiência. E até os anos 80 e 90, isso funcionava e pouca gente reclamava dessa situação. Porém, ao longo dos anos 90, o governo passa a prender os principais inimigos dos milicianos, que eram os traficantes cariocas ligados a grupos criminosos. E esse fato fez com que muita gente parasse de acreditar na necessidade de milícia. Já que com o governo prendendo esses caras perigosos, que os caras viam na TV, a percepção de segurança acaba aumentando e logo o cara passa a não achar mais necessário rondas de policiais e ex-policiais apaizando na porta da sua casa, na porta do seu comércio. E nessa época aí também, a milícia começa a perceber que outras atividades poderiam render mais dinheiro que propriamente fazer segurança na porta de comércio. Aí, galera, que esses grupos começam a mexer com outras áreas, como controle de território, vendas de terreno, descarte de lixo, venda de gás e o famoso Gato Net, que é uma espécie de TV a cabo pirata que os milicianos instalam na casa das pessoas. E aí que vamos entrar no grupo que falaremos hoje. Esse grupo atuava a princípio no bairro Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro. Seus membros eram conhecidos como os caras do posto, pois esses caras se reuniam em um posto de gasolina no bairro, onde eles definiam estratégias de como extorquir a população, praticar crimes e fazer o que eles chamam de autoproteção das comunidades. Esse grupo, galera, tinha dois líderes principais. Um homem chamado Ricardo da Cruz Teixeira, conhecido como Batman, e um cara chamado Aldemar Almeida dos Santos, conhecido como Robin. O nome dos caras eram esses, pois eles eram chamados para resolver os problemas e iam juntos. Ricardo Batman era grande, forte e Aldemar um pouco mais baixo e mais magro. A dupla logo começou a ser conhecida pelo nome de Batman e Robin. Ricardo Batman era um policial militar do batalhão de choque da polícia do Rio de Janeiro, rapaziada. Mas o Batman acabou sendo mandado embora da polícia. Olha só, nesse ponto, nós não encontramos o processo e a condenação do Batman, tá? Portanto, não poderemos aqui cravar o que ocorreu para ele ser demitido. Pode ter acontecido qualquer coisa e a gente não vai expor aqui, porque não sabemos. Mas no início dos anos 2000, os caras do posto acabaram se tornando a Liga da Justiça, exatamente por conta do nome Batman Robin. E muito rapidamente, esse grupo foi crescendo e adentrando em outros bairros. No começo, galera, os caras eram cerca de 10 pessoas, 10 caras. E quase todos eram ex-policiais. Mas com o crescimento para os bairros como Campo Grande, Paciência e outras regiões da Zona Oeste, o dinheiro começou a entrar e o grupo começou a aumentar. Onde tem dinheiro, tem gente querendo ganhar esse dinheiro e pegar esse dinheiro pra eles. Segundo investigações, a milícia Liga da Justiça chegou até a eleger políticos contando com os votos da região oeste do Rio de Janeiro. A Liga da Justiça, galera, tinha um inimigo muito poderoso, que era a milícia de Rio das Pedras, que é uma das milícias mais antigas do Rio. Muito bem estruturada e formada por policiais e ex-policiais, esses dois grupos batiam de frente e um tirava a vida dos membros do outro grupo. A vida desses caras vai começar a ficar muito difícil no início de 2008. Vendo que o movimento de milícias crescia no Rio de Janeiro, os jornais de lá começaram a perceber que deveriam cobrir esse fenômeno. Então, um grupo de repórteres contratado pelo jornal O Dia se infiltrou na comunidade do Batam, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse grupo do jornal O Dia, galera, formado por jornalistas, era chefiado por Newton Claudino, um experiente jornalista e chefe do setor de fotos jornalistas do jornal O Dia. Claudino foi junto com uma repórter e um motorista. Eles foram descobertos no meio da reportagem pelos milicianos e acabaram presos em uma casa onde passaram por interrogatórios com métodos extremamente violentos. Foram sete horas de violência física e psicológica de todo tipo. Claudino disse que durante o interrogatório e durante a sessão de esculacho, ele ouvia barulhos de sirenes da polícia. Os caras trocando ideia com termos de policiais mesmo, com cotuno e tal. Um chamava o outro de Billy, de Steve, de Papa Mike, que é linguagem de polícia mesmo. Os caras foram soltos quando os milicianos perceberam que eles não sabiam muita coisa. Mas também, que se rolasse de tirar a vida dos repórteres, o bicho ia pegar. Rapaziada, um tiro na cabeça de um jornalista é algo muito caro para o criminoso. Aliás, alguns anos antes, Tim Lopes perdeu a vida de forma muito cruel nas mãos de Elias Maluco. Já contamos essa história aqui e vamos deixar no card para vocês. Então, os milicianos acabaram falando assim, mano, já aconteceu uma vez, vamos soltar os caras que se aconteceu de novo, o bicho perde. O filme Tropa de Elite 2, galera, eles meio que mostram uma sequência de cenas baseadas nessa situação. O Claudino ficou com seguras psicológicas e o jornal Dia publicou a parada e a capa do jornal repercutiu no Brasil todo. Foi quando a coisa começa a molhar um pouco para as milícias cariocas. Mesmo não tendo sido a Liga da Justiça que prendeu e esculachou os caras do jornal, o deputado estadual Marcelo Freixo, ele era deputado estadual na época, aproveitou dessa repercussão e conseguiu assinaturas para a abertura de uma CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito passou a investigar junto à Polícia Civil os grupos paramilitares do Rio de Janeiro. Rapaz, eu vou falar para você, hein? A CPI mexeu com uma pá de gente. Inclusive, a CPI teve o apoio do secretário de Segurança na época, que era o José Mariano Beltrame. Olha, os resultados da CPI, irmão, foram embaçados. Indiciamento de 225 pessoas, entre eles políticos, policiais, bombeiros e civis. 58 propostas de enfrentamento. E o Rio de Janeiro não adotou nem 10% das proposições que foram feitas pela CPI. E os resultados da CPI desencadearam uma pá de prisão. Entre elas, a prisão de um monte de gente da Liga da Justiça. Primeiro, os caras prenderam o Ricardo Batman. Depois, dois políticos famosos que, segundo investigações, tinham ligações diretas com o grupo. São eles, Natalino Guimarães, que era deputado estadual na época, e Jerominho, seu colega, que foi preso em 2007, já a pedido de políticos adversários um pouquinho antes da entrada da CPI. Batman ficou preso em Bangu, mas fugiu no mesmo ano, em 2008, pela porta da frente. O diretor do presídio chegou a ser exonerado por isso e até hoje não explicaram como ele conseguiu fazer isso. Caiu muita gente da Liga da Justiça, mas as milícias só cresceram no Rio de Janeiro porque com o desmantelamento do grupo mais poderoso, a Liga da Justiça, muita gente conseguiu ganhar dinheiro nesse vácuo, porque outros grupos foram se enfiando onde a Liga da Justiça estava saindo. Mas o grupo de Liga da Justiça se reorganizou. Um cara chamado Tony Carlos, que tem o apelido de erótico, acabou assumindo a chefia da Liga da Justiça. Ele também era policial, ex-policial, mas colocou como seu braço direito um cara chamado Carlos Alexandre da Silva Braga, conhecido também como Carlinhos Três Pontes. Três Pontes nunca foi policial. E era iniciada naquele momento a inserção de pessoas que não tinham trabalhado na segurança pública como liderança de milícias. Três Pontes mudou o nome do grupo Liga da Justiça para a firma. Depois que ele falece, o chefe passa a ser Eco, que era irmão do Carlinhos Três Pontes. Mas isso são temas que vamos explorar nos próximos vídeos se você pedir aí no comentário e deixar seu like. No fim das contas, rapaziada, A Liga da Justiça ficou conhecida como uma das maiores organizações criminosas da história do Rio de Janeiro. E muitos dos seus membros acabaram presos, mas outros continuaram seu legado criminoso. Mesmo com o desmantelamento de parte do grupo, as milícias se tornaram um meio de ganhar dinheiro extremamente lucrativo. E hoje atuam em mais de 40 comunidades no Rio de Janeiro, tendo sob seu controle mais de 2 milhões de cidadãos brasileiros. É, gente, demais sobre controle de um poder paralelo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram aí, deixe o like de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem aí sobre vídeos que vocês querem, o que vocês acharam, coisas que nós deixamos escapar. Lembrando que nos comentários vão ficar referenciados aí da onde nós tiramos esses fatos. E se possível, virem membro do canal para ajudar a gente a produzir. Não esquece de fazer inscrição, por favor, mano. A gente precisa de inscrição para crescer mais ainda o canal. Forte abraço a todos. Fui.